Maria das Graças e Luciana, lado a lado, podem estar tia e sobrinha. Duas vidas que andaram separadas por 40 anos e que há poucos dias foram se encontrar aqui em Goiás. Luciana, que é tocantinense, pode ser filha de Jauderi, irmão da Maria e que morreu em um acidente de trânsito há dois anos em Gurupi. Do rosto dela, o jeito dela olhar, ela tem muita aparência com a gente. Essa história começou em Tocantins mesmo, quando o Jauderi teve um relacionamento com a mãe de Luciana. Assim que engravidou, a mulher até tentou avisar para o ex-companheiro que estava grávida, mas foi impedida por alguém da família dele. Pouco tempo depois da morte do Jauderi, um irmão dele, mais velho, em uma reunião de família, disse que Jauderi poderia ter uma filha lá no Tocantins. A Maria das Graças também, irmã, ficou com aquela informação na cabeça e decidiu procurar por essa menina. Foi aí, então, que em julho deste ano, ela teve a oportunidade de viajar até o Tocantins e bater de porta em porta ali, fazer vários telefonemas para encontrar, então, a Luciana. Só no domingo, há poucos dias, é que elas tiveram esse encontro, né? Vocês conversaram, as duas estavam lá no Tocantins, mas apenas por telefone, Luciana. Como que foi isso? A princípio, para mim, eu fiquei meio que assim, não estava entendendo, porque até então, eu falei, pai, como assim, né? É porque te pega de surpresa. Mas até então, ela veio e voltou para a Goiânia, a gente continuou conversando por telefone e bateu aquela coisa assim, aquele sentimento assim, pô, eu tenho uma família, eu tenho um pai. A notícia foi que depois que ela falou que ele já era falecido e tudo, mas tinha o desejo de conhecer, né? Para ter certeza se eu realmente era filha dele. Inclusive, a história da Luciana, ela é cheia de emoções, né, Luciana? Porque a sua mãe, ela teria procurado ali seu pai para contar sobre a existência dela, não conseguiu, voltou então para casa e sem condições, precisou doar a Luciana, né? Você foi criada por uma outra pessoa, Luciana. Como que foi isso? Eu sempre soube que eu era adotiva, desde quando eu me entendo por gente. A minha mãe sempre falou, você é minha filha adotiva. Até porque quando a minha mãe adotiva me pegou para criar, eu já era registrada no nome da minha mãe biológica. Só que eu não conhecia, eu não conhecia. E aí, né, cidade pequena, você sabe como que é. E eu fui criada todo esse tempo em Porto Nacional. Eu nasci em Brejim, mas fui criada lá em Porto com a minha mãe adotiva. E aí, quando a gente mudou para Palmas, eu falei assim, eu vou em Porto, eu vou atrás da minha mãe. E foi muito rápido para encontrar ela, bem rapidinho. Só que aí eu fui no final de semana, só que quando chegou lá ela não estava, ela estava para Paraíso. Aí passou duas semanas depois e eu fui. Aí foi quando eu encontrei ela. Isso há 20 anos? Há 20 anos. E agora você está perto de colocar uma conclusão nessa história, né? É um algo a mais nessa história, a sua história. Isso. Como que está se sentindo? Se eu te contar, aqui a gente não couve, a gente não dorme. E aquela... Ao mesmo tempo que eu fico assim, ao mesmo tempo que eu fico com medo de me frustrar, de não ser, sabe? Mas assim, eu quero muito. A emoção toma conta de toda a família. Ele era um irmão muito, muito querido. Deixou muita saudade. Se ela for filha, é um pedacinho dele que ficou para a gente. O desejo das duas é o mesmo. Eu quero que seja. Eu quero muito que seja. Posso nem estar falando muito, porque o meu coração quer que seja. Mas e se a vida pregar uma peça? Eu vou chorar de toda forma, se for e se não for. Mas assim, agora eu falei pra ela, só se ela não quiser aproximar da família feia que tem. Que vai querer acolher ela. Vou ficar triste, muito triste. Mas eu vou embora, eu estou voltando para o Tocantins, mas com pensamento diferente. Que é uma amizade que vai ficar.